Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, o programa que vai ao ar aqui pela TVE todas as noites de segunda a sexta-feira, nesse horário, para tratar de assuntos que digam interesse, o que sejam do interesse de todos os nossos telespectadores. Como, por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito de família e daqui a pouco eu já vou apresentar a nossa convidada para vocês. Antes, eu quero dizer que o nosso telefone para perguntas é o 3230 1530 e o nosso e-mail é consumidor arroba tve.com.br. Esse programa está sendo transmitido ao vivo pela TVE RS no Facebook, na nossa página do Facebook, no Twitter e também no YouTube. Então, qualquer um desses canais, vocês acessam o TVE RS e vão assistir o programa Consumidor em Pauta, assim como toda a programação da TVE. E a partir de hoje também nós temos à disposição de todos vocês um WhatsApp que é para que vocês façam as perguntas também. Então, anotem o número aí que vai ficar aí na tela. É o 984-516-352. 984-516-352 é o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar uma pergunta para nós, escrever uma pergunta, ou pode gravar uma pergunta sempre com o telefone na horizontal, tá bem? Grava a pergunta e transmite para nós aqui. Nós vamos colocar no ar assim que for possível. Tá bem? Então, estamos combinados. Todas essas são as novidades a partir de hoje. Mas eu tenho o prazer de receber hoje aqui uma companheira minha de muitos anos no programa, sempre esteve junto comigo no programa Consumidor em Pauta. Ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e é julgadora do Tribunal de Ética da OAB. Estou falando da doutora Delma Silveira Ibias. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado. É um prazer imenso estar retornando a essa casa. Inicialmente eu quero te cumprimentar pelo retorno deste programa que esteve por mais de seis anos, acho que seis anos e meio no ar. que foi um sucesso e passado todo esse tempo, que eu acho que já faço quase isso, que está fora do ar, as pessoas até hoje me perguntam, me param em eventos, seminários, na rua, no supermercado e perguntam pelo programa, perguntam pelo Machadinho. Então, quero te cumprimentar. Estamos aqui de volta então. Estamos de volta aí. É um prazer muito grande. E eu já de início aqui te trouxe um convite e para todos nós telespectadores também, que é para o nono congresso do Mercosul do IBDEFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Sessão Rio Grande do Sul, que nós estaremos realizando nos dias 26 e 27 de maio agora, em Gramado, no Hotel Serra Azul. Então, essa é a nona edição, é um congresso maravilhoso. É só entrar no site ali, Congresso Mercosul, www.congressomercosul.com.br, tem todas as explicações ali, toda a programação, está maravilhosa. São dois dias que vamos reunir lá o que tem de melhor direito de família no Brasil e no Mercosul. Esteja convidado. Eu agradeço o convite e vamos divulgar aqui durante o tempo possível, está bem? Ok. Doutor Adelma, eu quero realmente abordar um tema no começo do programa de hoje, que é um tema que tomou conta do Brasil inteiro durante a semana passada e principalmente nesta semana. Qual seja a denúncia de assédio do ator José Maia contra uma figurinista da Rede Globo. Teve uma repercussão enorme, ele foi suspenso, a confusão toda. E eu gostaria, então, que a senhora nos desse o prazer de falar sobre esse assunto que tomou conta do Brasil, assédio do José Maia. É verdade, Machado. Esse foi um assunto que esteve na ordem do dia, ainda está. Eu mesma tive a oportunidade de me manifestar em diversos órgãos de comunicação e é um assunto que a gente não gostaria de estar falando. Nós estamos numa época em que já temos 11 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei que veio em proteção às mulheres, mas, infelizmente, esses casos acontecem, a violência ainda contra a mulher é muito grande e ela acontece de todas as formas. Ela acontece ainda de forma física, de forma psicológica, de forma econômica. E esse episódio é um episódio marcante porque aconteceu, claro, com um ator global que estava na novela das nove, então conhecido de todos nós, um ator famoso, com uma funcionária, uma figurinista da Rede Globo. E a posição da Rede Globo foi muito importante porque ela deu apoio, acolheu a funcionária, repudiou o comportamento, inclusive com aquilo que nós vimos todos através da imprensa, com a suspensão, tirou ele da próxima novela, enfim, todos aqueles aspectos. E melhor ainda, né, Machado, que eu acho que é a lição que nós tiramos disso, porque num primeiro momento, como acontece em todos os episódios, a tendência dele foi de negar e de sempre... Depois não teve como. ...deixar a palavra da vítima como inverídica, como ela estivesse querendo tirar proveito de alguma situação. E aí, não sabemos qual foi a intenção, mas isso é o que menos importa agora nesse momento. O fato é que ele veio a público, se retratou, reconheceu a atitude machista, preconceituosa, indevida, agressiva, enfim, com todos os predicados que às vezes até nos faltam, né, numa situação dessa. E veio e se retratou então. Então, isso é muito importante porque é um sinalizador de que os tempos mudaram e nós não podemos mais deixar brecha para machismo, para preconceito e para violência contra a mulher. Que bom. Então, nós usamos esse caso exatamente para esclarecer aos nossos telespectadores sobre uma situação extremamente importante. Mas, doutora Adelmo, o nosso tempo é muito curto, então eu vou aproveitar e fazer logo algumas perguntas que eu puder aqui. A telespectadora Sheila Sperbe, que mora na cidade de Guaíba, ela disse que há cinco anos, ela e o marido dela decidiram ter um filho e daí se submeteram a uma inseminação artificial com esperma próprio. Só que eles agora estão com uma dúvida, já que a criança não tem nenhum tipo característico assim, nem do marido, nem dela. Ela quer saber o que eles podem fazer nesse caso. Bom, Sheila, né? Sheila, primeiro você deve conversar na clínica que você fez, porque isso aí tem uma clínica que tem todo um procedimento, eles passam por uma série de regras, uma série de preceitos éticos, inclusive legais, enfim, né? Então, contate com a clínica para que lhe seja dada uma explicação, lhe seja dada, enfim, todas as informações possíveis nesse caso. E, não sendo convincente, você pode se ingressar em juízo com uma ação judicial e pedir, então, requerer que seja feito um exame de DNA, porque aí os pais, né? Os supostos pais, digamos, e a criança vão ser, submeter um exame de DNA e isso vai ficar comprovado se realmente é ou não é o seu programa na clínica. Mas agora só para arrematar, Machado. Sim. Que existe ainda a parentalidade, maternidade, paternidade sócio-afetiva, que também deve ser muito bem analisada numa hora dessas, até num segundo momento. Então, eu aconselho que pense com calma, analise todas as situações, porque às vezes o filho, não só o biológico é importante, às vezes a maternidade sócio-afetiva é muito importante também. Mas, com certeza, é essa a tua situação. Dona, doutora Adelma, eu tenho, nós temos um minuto e esse um minuto é para responder a pergunta da Catarina Oliveira, do bairro Navegantes, que ela quer pedir pensão alimentícia ao pai do filho dela, mas ele se recusa a fazer o exame de DNA, ele pode fazer isso? Bom, poder não deveria, né? Mas, então, você tem que ingressar com uma ação de investigação de paternidade, lá onde vai ser feito o DNA, ele vai ser citado, vai ser intimado pela justiça e vai ter que fazer e se não comparecer, enfim, tem todas as consequências de um processo judicial, mas que com o exame de DNA, sim, através desse processo, ficará provado que ele é o pai e, enfim, sendo o pai, obviamente, né? Aí vai ter o direito à pensão alimentícia e a todos os direitos que os filhos têm. Eu queria registrar, Machado, mas já terminou, mas é muito rápido. Nós vamos ter que pleitear aí com a direção para aumentar mais esse tempo, esse tempo é muito curto. As perguntas podem ser encaminhadas para o programa através do telefone 32301500, o e-mail consumidor em pauta.tv.com.br. Esse programa pode ser também assistido ao vivo pelo Facebook, Twitter, YouTube, TVRS e o nosso WhatsApp, que é 984-516-352. Você pode mandar a pergunta pelo WhatsApp ou pode gravar, sempre no horizontal, e mandar para a gente, tá bom? Eu agradeço muito a doutora Delma Silveira Ibias, que veio a brilhantar esse programa, como sempre, e convidá-los para que amanhã vocês estejam conosco novamente nesta sexta-feira. Nós vamos tratar aqui de direito previdenciário. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.